Você é tímida, tem medo de falar e com isso perde boas oportunidades e sofre com isso, eu sei. Ah, já você não tem medo de falar, falar até demais. E as pessoas não se interessam, não ouvem. E isso é frustrante, é chato, eu sei. Você é vendedor, conhece tudo do seu produto, mas as pessoas não compram. E isso é desanimador, ah, eu sei, eu sei. Você é advogado, quer melhorar a sustentação moral, quer ter uma linguagem que toque o júri, que ele possa aderir à sua causa. Ou então, chefe de empresa, líder, quer galvanizar, motivar a sua equipe. Eu sei o que todos precisam, é de um bom professor de oratória e de um ator. Sim, o professor de oratória vai ajudar você a ter uma boa voz, a falar bem. O ator vai ajudar a falar com uma linguagem que toca o coração, falar com emoção. A boa comunicação é falar com o coração. Permitam que me apresente. Eu sou Tony Correia, ator, professor de oratória e com uma vasta experiência no mundo corporativo. Trabalhei 20 anos para uma grande multinacional francesa, onde recebi vários troféus, tanto como vendedor, como chefe de equipe. Como ator, eu fui o primeiro ator português a trabalhar nas novelas da Globo e, pelo trabalho que venho desenvolvendo, fui agraciado pelo presidente de Portugal com as insígnias da Ordem do Infante Dom Henrique no Grau de Comendatore. Fiquei naturalmente feliz porque esta ordem recompensa o trabalho que as pessoas fazem pelo desenvolvimento da cultura e da língua portuguesa. Como professor de oratória, eu sigo a linha da famosa Glorinha Boyd-Miller. Ela dizia que devemos suavemente abraçar as pessoas com um abraço sonoro. É lealdade. A boa comunicação lembra falar com o coração. Então, foi com esse propósito que, e tenho agora o prazer de anunciar o lançamento do meu primeiro e-book, Oratória e Expressão. O que me levou a escrevê-lo foi, sobretudo, poder ajudar as pessoas, como você. Comunicar é uma relação entre pessoas. Até o século XVI, comunicar era sinônimo de comungados. Então, em casa, na igreja, no trabalho, socialmente, há uma relação entre pessoas. E todos devemos fazer disso algo prazeroso, o milagre da fala. Pois bem, então, tenho também o prazer de anunciar que esta semana, a semana do lançamento, haverá um desconto de 20%. Adquira oratória e expressão. Todos irão tirar proveito. Foi escrito, também, de uma maneira que seja uma leitura interessante, mas prática. Você vai poder aplicar. Ah, e também, dê-nos o seu e-mail. Por quê? Diz no Pequeno Príncipe que cativar é criar laços. E nós queremos, justamente, criar laços com você. Informando, dando dicas muito proveitosas, também com novos lançamentos, como em breve, o curso digital. Então, adquira e, ao conseguir esses bons resultados, nos informe. Assim, poderemos compartilhar e, juntos, nos alegrar.